A lei de incentivo ao esporte é muito, muito simples. Com 1% do valor do imposto de renda da sua empresa, você pode associar a sua marca a um projeto esportivo sem nenhum custo. Lei de incentivo ao esporte. Ganha você, ganha o esporte e ganha o Brasil inteiro. Ministério do Esporte. Governo Federal.